É o DJ G do 9, do 9, do 9, do 9, do 9 Mas é o lance um paint, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? É o lance um paint, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher Quota che, bota che, bota che, bota che Bota cheira que apareceu suado Bota cheira que apareceu suado Vem, 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 vem É o DJ G do 9, do 9, do 9 Mas é o lance um paint, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? É o lance um paint, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota cheira que apareceu suado Bota cheira que apareceu suado Bota cheira que apareceu suado Gostoso em travar na pica, tipo fazendo massagem Gostoso em travar na pica, tipo fazendo massagem Bota cheira que apareceu suado Bota cheira que apareceu suado Bota cheira, bota cheira, bota cheira que apareceu suado Deng, 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 deng Bota cheira que apareceu suado Bota cheira que apareceu suado